Chegou a hora de entrar em campo, a partir de agora a Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço, voltando para mais uma semana, chegando aqui com o Esporte em Destaque, trazendo as últimas notícias do mundo do esporte, do mundo da bola principalmente, bola que pode voltar a rolar em breve aqui no Brasil, depende muito da vontade dos clubes, da segurança que eles têm em relação à saúde e, claro, um acordo com as federações, com a CBF e também com quem detém os direitos das competições, campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro, enfim. Esse vai ser o tema principal do programa desta segunda-feira, que tem na edição o Felipe Rei, fazendo com que todo este material seja reunido e levado para você em forma de programa, neste período, neste formato diferente. A gente espera aqui logo podendo voltar ao nosso estúdio digital da Boc News TV, mas por hora é a forma que nós encontramos para poder mantê-los atualizados. Em relação a essa possibilidade de retorno do futebol, eu vejo com muita preocupação, porque imaginem, os senhores, se tiver algum jogador que teste positivo, você tem que colocar o elenco inteiro em quarentena e você não vai poder ter um jogo na sequência, enfim. As circunstâncias são bastante complexas e se até os médicos vêm tendo dificuldade para lidar com as facetas do problema, do vírus, imaginem os procedimentos relacionados ao futebol. Mas eu vou começar este programa, então, dando oportunidade para que os nossos comentaristas e também o nosso convidado de hoje possa falar, o doutor Rafael Cobra, que é advogado especialista em direito esportivo, vai abrir o programa de hoje falando a respeito desta situação, dos direitos que envolvem atletas, enfim, as entidades, neste momento de possibilidade de retorno às atividades. Eu passo a bola aí para o doutor Rafael Cobra para trazer as primeiras informações nesta edição do Esporte em Destaque Tudo. Bem, doutor, um grande abraço. Olá, Alex. Bom dia, bom dia a todos os espectadores do prestigiado programa Esporte em Destaque da Boca Real News. É mais uma vez um prazer vir aqui e falar sobre alguns aspectos relacionados às consequências jurídicas ou esportivas ligadas à pandemia. E acho que um tema hoje bastante apropriado, uma ânsia de todos os que acompanham a prática esportiva, é efetivamente quando será apta o retorno das práticas esportivas, especialmente no futebol brasileiro. Diante aí de uma recente informação de um parecer favorável do Ministério da Saúde ao início das atividades esportivas no território nacional, e a gente vai fazer um pouquinho da diferenciação do que significa esse início de atividade esportiva. Eu acho que essa semana tem tudo para ser uma semana emblemática nesse sentido, pois ao que tudo indica, nós teremos aí o primeiro país retornando efetivamente ao campeonato, à competição esportiva, que tudo indica será na Coreia do Sul. Justamente o país este que adotou desde um primeiro momento da contaminação de sua população uma tática diferente do que, falando em futebol, usamos aqui a expressão tática, diferente de outros países e realizou ali, então em toda a sua população, ou em grande parte da sua população, exames, testes em massa para detectar a profusão desse vírus em sua população, e dessa forma conseguiu conter a expansão do vírus dentro da população sul-coreana. Eles já retornaram, os sul-coreanos, assim como os chineses, muito próximos disso também, já retornaram algum tempo atrás ao início de atividades esportivas, migraram para um estilo de treinamento mais apropriado ao futebol, e ao que tudo indica, agora no próximo final de semana, no dia 10, nós devemos ter o retorno da competição oficial na Coreia do Sul. E quando eu quis fazer esse paralelo aqui, nós vemos agora um movimento no mercado europeu, no futebol europeu, de início de atividades esportivas, e o parecer aqui emitido favoravelmente pelo Ministério da Saúde, ele recomenda, sugere a possibilidade do reinício das atividades esportivas em ambientes abertos, mas desde que sejam seguidos uma série de protocolos extremamente rigorosos, a exemplo de não poder subir para treinamentos no campo de futebol mais do que quatro atletas de uma única oportunidade, devendo esses atletas se direcionar das suas casas aos seus clubes, já portando seus uniformes, utilizando seu material de forma exclusiva, sem repartir vestiário, como habitualmente é feito entre os atletas. Portanto, eu digo, nós estamos relativamente próximos, buscando que consigamos iniciar as atividades esportivas. E dentro deste perfil, com poucos atletas, conjunto, como eu disse, de no máximo quatro atletas por vez, utilizando o campo todo de treinamento, revezando atletas por turnos de trabalho, quer dizer, nem todos frequentarão o ambiente de trabalho nos mesmos dias, certamente nenhum dos grupos não frequentarão no mesmo horário. Portanto, isso é muito diferente do que um atleta de alto rendimento necessita para voltar às competições esportivas. Portanto, nós estamos tentando voltar para o início de atividades esportivas por parte dos atletas, para que, vamos tratar assim, para que eles matem a saudade de vestir chuteira, de pisar no gramado, de ter contato com bola, mas entre este início de treinamento cheio de rigores para o mínimo de prática esportiva, e isso significar o retorno às competições esportivas, eu ainda vejo um longo tempo. E minha grande dúvida é se, em termos práticos, conseguiremos atender todos os protocolos recomendados pelas equipes sanitárias, como, principalmente, fazer testes em massa nos atletas, antes de todos os treinamentos, e não somente nos atletas, em todo o staff envolvido, seja comissão técnica, equipe de preparadores físicos e equivalentes, tanto quanto funcionários que habitem o mesmo local. E mais, a recomendação do Ministério da Saúde também faz menção de que os testes sejam feitos não somente nesses profissionais mencionados, mas também em todos os seus familiares. Partimos da premissa que, se estamos com dificuldades de obtenção de testes para realizar na população que mais necessita, que são os que têm os sintomas, que dirá se teremos grande quantidade de testes para realizar em atletas profissionais de futebol, dentro das exigências mínimas para as questões sanitárias, para as questões de resguardo de saúde dos atletas envolvidos e de seus familiares. Portanto, me parece, a princípio, um tanto quanto exagerado pensarmos no retorno das atividades esportivas, do futebol, no mercado nacional, dentro do primeiro semestre. Sei que é uma previsão, não aquilo que nós gostaríamos, mas me parece aquilo mais provável, mais lógico. Partindo da premissa que, na Coreia e China, onde foi o início de desenvolvimento desta pandemia, o período inicial de contágio, pelas informações, foi ali entre novembro e dezembro, nós vemos um lapso temporal de aproximadamente seis meses para o reinício de uma prática esportiva. Se trouxermos esse mesmo paralelo, essa mesma duração, para a nossa realidade, teremos o retorno de atividades esportivas lá para agosto, setembro, e isso se conseguirmos proporcionar todas essas questões sanitárias. Portanto, meus senhores, eu fico aqui o comentário, a atualização nesses termos. Sabemos que alguns clubes no estado do Rio de Janeiro pretendem reiniciar suas atividades já neste momento. O Rio Grande do Sul, nós temos ali uma contaminação inferior a outras regiões do país, então já há um movimento local também para permitir o início das atividades esportivas. E aí eu toco num outro grande problema que eu vejo para o retorno da competição nacional de futebol. Nós temos um país de dimensões continentais onde certamente as regiões do país onde temos times participando do campeonato nacional estarão em momentos diferentes, em necessidades diferentes de proteção e de resguardo para a mínima possibilidade de desenvolvimento de práticas esportivas. Portanto, senhores, acho que o momento é de mais cuidado do que de pressa para buscarmos o retorno de competições esportivas no cenário nacional. Alex, foi um grande prazer mais uma vez participar, espero poder contribuir com algumas informações e em alguns aspectos e opiniões. E voltamos aí numa próxima oportunidade para tratar de um tema que também interessa muito nesse momento, que são os impactos havidos no processo de formação esportiva dos atletas. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima conversa, Alex. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, doutor Rafael Cobra, pela sua participação nesta edição do Entre Linhas. Vamos continuar neste tema agora com o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, que tem feito muitas lives, tem debatido muito lá no Curioso do Futebol os temas relacionados ao esporte, ao futebol, ao pensamento das pessoas a respeito do que está acontecendo. E ele também vai trazer a opinião dele importante sobre até o encontro da Federação Paulista. O Anderson Firmino também vai falar sobre isso, mas a gente vai ouvir primeiro o Vitor de Andrade falando a respeito desta percepção que ele tem de possibilidade de volta do futebol. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nesse posto de destaque dessa segunda-feira, dia 4 de maio, mais uma segunda-feira durante essa quarentena por conta da pandemia de coronavírus. A gente vem com informações do mundo do futebol e a primeira informação é que hoje, à tarde, através de videoconferência na Federação Paulista vai estar reunindo os clubes da Série A1 para decidir diretrizes sobre o retorno do Campeonato Paulista na sua divisão principal. Ainda não se sabe como é que vai ser feito, como é que, o que vão decidir, se já vão decidir uma data, se, pelo menos, aí uma previsão, porque na última reunião decidiram algumas situações que realmente ia ter, o campeonato ia voltar, que ia ser com portões fechados, tomando todas as precauções, mas não definiram uma data. Então é bem provável que nessa segunda-feira a Federação aí deve ter pelo menos uma previsão de retorno do Campeonato Paulista. porém, e é uma coisa que eu preciso deixar bem claro, é um pouco arriscado você colocar uma data. A gente está vendo aí que a gente está no pico principal da pandemia aqui no país. A gente está tendo números altos de mortes por dia, entre 400 e 500 mortes por dia. A gente já passou de 7 mil mortes no país. O número de casos aumenta a cada dia a mais. o Brasil já está entre os 10 países que mais tiveram casos no mundo por conta do coronavírus e a curva ainda está crescente. Então, é meio complicado. Eu sei que você tem que começar a prever algumas coisas, porque também não dá para ficar nesse mundo aí de não saber o que vai acontecer. Até porque os clubes precisam saber o que vão fazer com seus atletas. muitos já dispensaram, porque o contrato acabou no último dia 30, então tem muitos que vão ter que remontar o seu elenco. E aí, quando vai remontar? Quando vai acontecer isso? Então, ficam todas essas dúvidas. E aí, talvez, na reunião de hoje, os clubes da Série A1 começam a ter pelo menos alguma data para começar a se planejar. A informação que eu tenho é que ao longo da semana acontecerão as reuniões de Série A2 e Série A3 e aí também começo a definir algumas datas. Aliás, falando em Campeonato Paulista, da divisão principal, ontem, dia 3 de maio, completou-se 118 anos do primeiro jogo da história do Campeonato Paulista. foi no campo da Antártica Paulista, que hoje o terreno é onde está o Allianz Parque, mas não tem nada a ver o que era naquela época com o que é hoje. Foi um jogo onde o Mackenzie venceu a Germânia pelo placar de 2x1. Porém, esse jogo não envolveu nenhum dos dois times. Foram o campeão da... Foi o campeão, desculpa, da competição que ficou com o São Paulo Atlético que conquistou os dois primeiros títulos paulistas. Então, ontem, no domingo, dia 3 de maio, completou-se 102 anos do primeiro jogo de Campeonato Paulista. Continuando com o futebol paulista, mas aí eu vou falar das categorias de base. Na quinta-feira, houve uma também videoconferência com os coordenadores de base dos times da Série A1. essa semana, vai ter uma reunião com os coordenadores de base dos times das outras divisões do Campeonato Paulista. E olha, a informação que a gente tem é que há um risco muito grande de não ter os campeonatos de base da Federação Paulista neste ano. Então, os clubes devem discutir isso, mas a Federação está propensa a cancelar as competições de base que ela organiza. Principalmente porque na reunião da semana passada com os clubes da A1, a Federação Paulista já tirou a obrigatoriedade de o time disputar... Porque o time que joga o Campeonato Profissional, ele tem que disputar pelo menos um campeonato da base. É obrigatório isso. Você escolhe entre os combinados que é sub-11 e sub-13, você não pode só disputar um, desculpa, se você disputar o sub-11, você tem que disputar o sub-13. Outro combinado que é o sub-15 e o sub-17 ou o sub-20. Então a Federação Paulista para esse ano já tirou essa obrigatoriedade. Porém, a conversa é muito forte que não vai ter essas competições de base. Mas aí você pode perguntar e os times que estão com o time de base pronto, vai fazer o quê? Bom, tem outras associações que organizam aqui no Futebol Paulista. Tem a Associação Policial de Futebol que faz aquela famosa Copa Ouro, também tem a Paulista Cup que o ano passado até o Jabaquara jogou, e conquistou uma das suas categorias. Então competições tem, talvez não com a mesma força ou o mesmo glamour da Federação Paulista, mas há competições. Mas assim, a Federação Paulista está muito propensa a cancelar. Não é oficial ainda, não definido 100%, mas as conversas de bastidores e até o Reinaldo, o presidente da... Reinaldo Calheiro Bastos, presidente da Federação Paulista, em entrevistas, já deu a entender que é muito difícil fazer os campeonatos de base esse ano. E mais uma informação relacionada ao futebol Paulista, mas mais especificamente à portuguesa Santista, estamos aqui no varalzinho, que teve a questão do fim dos contratos no último dia 30, porém, só dois jogadores estavam com contratos longos, que era o Galego e o Gabriel Terra, mas o português Santista renovou com mais um. O zagueiro Brumatti, que vinha sendo um dos destaques da competição, talvez até o melhor zagueiro da competição, renovou seu vínculo antes do dia 30, está com o contrato longo, então, na volta, esses três jogadores com certeza estarão no time da portuguesa Santista. Porém, eu já tive algumas informações que a portuguesa já está trabalhando nos bastidores para remontar seu elenco. Ainda não há nada certo, 100% certo, mas já há alguns trabalhos, inclusive com alguns jogadores que terminaram o contrato do dia 30 que podem voltar, talvez aí com uma renegociação salarial, porque realmente tudo esse problema não dá para você garantir a mesma folha salarial que estava antes da questão do coronavírus, do Covid-19, mas que alguns já estariam com conversas adiantadas. Porém, a gente tem que esperar para ver as definições e até porque esperar para ver quando vai ter uma data. Provavelmente, apesar de não ser a reunião da série A2, na reunião de hoje a gente vai ter já alguma perspectiva de como vai ser A2 e A3, até porque nas últimas reuniões o que se decidia para A1 era replicado para A2 e para A3, então, provavelmente, o que tiver de diretriz na reunião da série A1 hoje a gente vai ser só replicado na série A2 e a série A3 que as reuniões vão ser ao longo da semana. Está certo, Alex? Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Vitor, muito obrigado pelas suas informações, mas neste momento a gente vai dar uma paradinha rápida para o intervalo. Voltamos em um minuto com a palavra do Anderson Firmino, também importante neste momento, e o Tony Vasconcelos que trará as novidades da velocidade. Rapidinho, até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819 em Indocentro Santos. Inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Agora é a vez do Anderson Firmino arrematar este tema. Volta ou não o futebol, que coisa, com que sobre que circunstâncias, com quais condições, a vez do Anderson Firmino trazer a opinião dele. Tudo bem, Anderson? Um grande abraço. Alex, bom dia a todos que acompanham mais um Esporte em Destaque. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesta segunda-feira. Começando mais uma semana, uma semana onde muito do nosso futuro do esporte, futuro do futebol aqui especificamente, vai ser debatido. está prevista para hoje uma reunião da Federação Paulista com os clubes, com médicos, um grupo de médicos também, para falar sobre o protocolo de retorno aos trabalhos dos clubes paulistas. Os clubes paulistas, principalmente os grandes, estão aí ensaiando o retorno, acabando as férias, certas situações para serem resolvidas. Existe uma preocupação grande contra essa possível volta do Campeonato Paulista, assim como de outros estaduais, por conta da questão do coronavírus. Ainda não é uma questão definitiva, o vírus está em alta no estado, um número de casos elevadíssimo, de mortes também. Então os jogadores têm preocupação quanto à incidência do vírus. Então esse eventual retorno precisa de um protocolo, um alinhamento muito bem elaborado entre os clubes, entre a vigilância, sanitária, entre a Secretaria de Saúde, tudo devidamente organizado, mesmo porque a quarentena decretada pelo governador João Doria termina no dia 10, aí existe a possibilidade de uma extensão dessa quarentena, então a gente não sabe como ficaria essa questão dos clubes de futebol, dos clubes, enfim, das entidades esportivas com relação a isso. Os clubes pequenos querem que volte o quanto antes a competição até poder definir a situação deles, eles precisam muito do campeonato estadual e certamente vai ser uma voz muito forte pelo retorno das atividades. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Federação do Estado do Rio liberou a volta às atividades, preparação dos clubes, o retorno dos atletas, mas a gente vê lá no Rio notadamente uma divisão entre o Flamengo e o Vasco de um lado, mais favoráveis ao retorno e o Fluminense e o Botafogo de outro. Dato que o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, que hoje é membro do comitê gestor do clube, foi enfático a dizer que não é o momento de voltar para o futebol, que se tiver que perder pontos por causa de uma ausência numa partida, que assim seja, uma opinião bem dura e que vai na contramão do colega dele do Sul, presidente do Internacional, que teve Covid, assim como o presidente do Grêmio, os dois foram vítimas da Covid-19 já, o presidente do Inter afirmou que o atleta que não quiser trabalhar, que não quiser participar, ele que peça demissão. Pegou muito mal essa fala dele, entrevista para a Rádio Guaíba, depois ele se corrigiu, etc. Mas é uma situação muito delicada, a volta do futebol no Brasil está muito longe ainda de uma definição. Curiosamente, esse final de semana que passou seria o da abertura do Campeonato Brasileiro, teria a corrida na primeira rodada, só que está longe de saber quando começa o Campeonato Brasileiro, sequer quando terminam os estaduais. Enquanto isso, Alex, na Europa, a situação parece que vai ganhar um contorno um pouco mais claro, porque vários países já definiram a sua situação, a França, não vai ter continuação o Campeonato, a Holanda também, já tem seus campeões definidos, mas outros países acendam com retorno. É o caso principalmente da Itália, mais recente da Itália, porque todo mundo sabe a Itália foi um grande polo do coronavírus na Europa, um número de casos elevadíssimo, de mortes, uma situação muitíssimo complicada, e agora, com o coronavírus diminuindo, o governo já autorizou a abertura das entidades portuguesas para poder voltar e ir com os treinos, então, pelo menos três clubes dos grandes da Itália já acenaram com esse retorno, que são a Inter, a Roma e o Parma, são três clubes importantes da Itália que devem retomar as atividades provavelmente ainda essa semana. e na Inglaterra, curiosamente, a Premier League também não é uma definição, mas a Austrália ofereceu o território dela, a Austrália ofereceu a Austrália para poder ter os jogos finais da Premier League, isso é interessante, a Austrália é ligada ao Reino Unido ainda, a coroa britânica, oferecendo o seu país, os seus estádios australianos para poder o encerramento do campeonato. E uma notinha sobre Neymar, saiu do mundo deportivo de hoje, que ele recusou, recusando a proposta de renovação com o PSG da ordem de 600 milhões de reais, tudo por conta de um interesse em voltar para o Barcelona, quer dizer, mais uma vez Neymar em evidência no noticiário envolvendo o jogador Neymar. E é isso, a gente vai encerrando aqui, antes de encerrar uma dica de livros, aqui, histórias da Vila Belmiro, tudo sobre o estádio do Santos, estádio do Bano Caldeira, com 100 anos de vida, mais de 100 anos, de autoria do Ted Sartori e do Almeida Isaac, uma ótima leitura, tem histórias muito boas, vale a dica para quem gosta do Santos e quem gosta do futebol de modo geral. É isso, Alex, um abraço a você, um abraço a todos, uma boa segunda-feira, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Anderson, pela sua participação também aqui no Esporte em Destaque da Boc News TV. E a gente fecha o programa de hoje com o Tony Vasconcelos, trazendo as últimas novidades do mundo da velocidade, também e principalmente falar sobre Ayrton Senna, na última sexta-feira nós tivemos aí aquela lembrança que acontece todos os anos, no primeiro de maio, da morte do Ayrton Senna, foi no primeiro de maio em 1994 que o Tony traz para a gente um conteúdo especial a respeito deste tema. É com você, Tony, um grande abraço. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos do Esporte em Destaque, um grande abraço, abraço, Alex. Como vocês podem ver, eu estou aqui, mais do que para falar de qualquer notícia, relembrar o dia 1º de maio de 1994, quando Ayrton Senna da Silva morreu em um acidente em Imola, San Marino, grande prêmio de San Marino em Imola, na Itália. O que o Senna representa para o esporte brasileiro? Eu, como fã do Nelson Piquet, fã, inclusive, do Nigel Mansell, fã do próprio Alain Prost, que gostava muito de ver correr e vi correr esses caras de perto, eu admirava o Senna pela sua trajetória, porque o Ayrton teve uma vida, como ele mesmo falava, privilegiada, mas que em determinado momento ficou muito difícil de conciliar com a sua chegada à Europa, depois ele retornou ao Brasil e não era aquilo que ele queria, ele voltou à Europa, então, para continuar lá na Fórmula Ford e aí seguir sua carreira, Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000, Fórmula 3 e depois a Fórmula 1. e o que ele tinha de bom para o brasileiro é que o brasileiro teve o Emerson Fittipaldi, que foi realmente um tremendo campeão e um tremendo de um cidadão totalmente focado na sua trajetória desde criança e foi um talento nato que ninguém esperava que fosse chegar tão longe num espaço tão curto de tempo, teve o Nelson Piquet que passou muita dificuldade também para chegar onde chegou e foi um grande acertador de carros, mas o Ayrton veio dessas duas fontes. Apesar de ele ser amigo do Emerson e não ser do Nelson Piquet, ele também trouxe essa história do Nelson Piquet com ele porque quando ele chegou à Fórmula 1 o Brasil já era quatro vezes campeão do mundo, duas com o Emerson e duas com o Piquet até 83 e o Ayrton estreou na Tolema em 1984. Dali para frente foi percebido claramente que ele era um campeão nato. O Jack Stewart disse que ele bateria o Fangio talvez não tenha sido o pentacampeão como o Schumacher e o Hamilton porque faleceu antes. O Nick Lauda era um fã incondicional do Senna e apesar de não ser o melhor acertador de carros da história com todas as proporções eu sei que muita gente pode achar o contrário mas era um grande um grande velocista um grande piloto e um piloto que se assemelhava muito ao Jim Clark porque desenvolvia o ritmo de corrida muito baseado desde o início num trabalho muito intenso nunca fazia uma corrida tática de espera era muito difícil e foi um acertador grande mas não da história da Fórmula 1 o melhor só que foi seguramente no meu entender o piloto mais rápido da história de Fórmula 1 essa é a palavra mais rápido da história da Fórmula 1 ele era uma velocidade inata era um negócio absurdo isso talvez repita só o Jim Clark teve que levou o Jim Clark também a estar entre os 10 maiores de todos os tempos eu tenho aqui algumas coisas para mostrar só mostrar o carro do Senna esse carro aqui foi o primeiro título mundial MP44 1988 esse carro aqui é um carro que é o carro mais vitorioso da história da Fórmula 1 ele venceu 15 corridas em 16 e o Senna e o Prost andaram na frente o tempo inteiro a única corrida que o Senna perdeu foi o grande prêmio da Itália porque o Jean Luce Lesser estava substituindo o Manson na Williams e quando o Senna foi ultrapassado ele era retardatário ele bateu a Williams no carro do Senna na McLaren e deu dobradinha da Ferrari alboreto Berger em primeiro alboreto em segundo então é um carro muito importante o carro que está aqui também esse livro o MP44 é um carro que é estudado até hoje com uma das grandes obras da engenharia mecânica da Fórmula 1 o motor Honda biturbo ainda é o final do turbo temos até a entrada dos dois turbos aqui a entrada de ar porque era realmente um grande carro foi um grande carro depois o Senna foi campeão com o MP45B o MP45B ainda com o motor Honda é bom sempre com o motor Honda ele foi campeão mas um carro também muito bem feito que já em 1990 depois que ele perdeu o título para o Prost em 1989 naquele acidente controverso no grande prêmio do Japão ele o Prost foi para a Ferrari e a Ferrari sempre com dificuldades mesmo assim o Prost ganhou o GP do Brasil enfim esse carro foi um carro que custou um pouco para acertar mas depois foi embora e o Senna levantou o bicampeonato e o outro carro de 91 carro dominante o MP4 barra 6 o tricampeonato que realmente é um carro absolutamente fantástico também com o motor Honda e que levou o Senna aí ao terceiro título do mundo então são os três carros principais e conta também a Lotus a 98T que foi um carro fantástico para o Senna em 86 ainda teve a Lotus de 85 esse a Lotus de 1986 que foi um carro importantíssimo também na trajetória do Senna a Lotus amarela de 87 então ele sempre teve muita inteligência nas suas decisões contratuais nas suas condições de trabalho dentro da equipe de chamar a equipe para si o que fizeram sempre os grandes campeões os grandes campeões sempre fizeram isso e ele não foi exceção teve toda uma vida focada numa numa dedicação total não teve nem até o momento ele faleceu não teve esposa nem filhos nem nada ele se dedicou a plenitude naquela época os pilotos eram todos casados diferente até de hoje com filhos família etc e o Senna realmente tinha uma vida toda dedicada ao automobilismo à Fórmula 1 infelizmente morreu um acidente com a Williams que até hoje tem tantas dúvidas mas muito provavelmente a quebra da barra da direção e um eixo da suspensão dianteira uma haste entrou no capacete num ponto exatamente onde era mais vulnerável e pela força acabou ele tendo um problema cerebral com esse detrito que entrou e isso é o que se sabe até hoje teve muitas investigações muitas questões legais envolvendo tudo isso o Frank Williams e o Patrick Redd os donos da Williams à época o Patrick Redd também com o Frank Williams foram julgados na Itália a coisa lá caminhou para o tribunal porque é assim que a lei italiana funciona inclusive aquela corrida não poderia ter continuado ela continuou e teve a vitória do Schumacher que nem comemorou no pódio porque no caso ali é um caso de polícia na lei italiana o território era italiano e Imola e ninguém parou a prova ficou por isso mesmo e o Bernie Eccleston é que botou isso para frente tanto é que no velório no sepultamento do Senna a família não quis que o Bernie Eccleston viesse porque acreditavam desde o início que aquilo tinha que ser tudo resolvido parado enfim a corrida teve uma nova largada um fim de semana negro que teve também o falecimento no dia 30 do Austrinha com talento não era tão jovem já tinha mais de 30 anos que é o Roland Ratzenberger quem esperava aquilo no sábado já ficou primeiro sexto o Rubinho bateu forte saiu da corrida quebrou braço foi tudo depois no sábado morreu o Ratzenberger e o Roland Ratzenberger era um piloto muito querido e acabou o Senna ficando muito chocado e no domingo o Senna ainda teve na corrida de San Marino um acidente na largada entre o Pedro Lamy e o JJ Leto depois ainda teve o pneu do Alboreto numa footwork que voou atingiu o mecânico 20 semanas mais negro da história da Fórmula 1 talvez só se igualando a Monza em 1961 com um acidente gravíssimo do Von Trips com o Clark onde morreram 14 pessoas e espectadores mas olha primeiro de maio de 94 foi seríssimo o negócio então é a nossa lembrança a nossa homenagem depois de 26 anos feliz de quem viu o Senna correr seja ao vivo seja pela TV quem não pode ver tem tudo do Senna hoje em livros revistas DVDs Blu-ray documentários modelos enfim tudo que você quiser sobre o Senna tem acho que a juventude hoje pode muito bem aproveitar e conhecer um pouco mais desse grande piloto eu não gosto de falar herói, ídolo essas coisas mas foi um grande piloto porque mostrou a força e o valor do trabalho de um brasileiro hoje é um reconhecimento profundo que todos tem no meio automobilístico mundial com o Ayrton e uma outra coisa que eu acho interessante é que a gente tem que lembrar que o Brasil sempre produziu pilotos e o Senna não era de família milionária nem o Emerson nem o Piquet talvez a melhor família ainda fosse a do Nelson Piquet com muito esforço porque é um esporte de primeirismo mundo Rubens Barrichello vendeu tudo que tinha Felipe Massa vendeu tudo que tinha e todos esses que ficaram pelo caminho alguns ricos mas olha que esses aí os nossos três campeões não eram milionários não sofreram muita dificuldade ao contrário do que muita gente pensa e depois sim ficaram milionários mas não foi fácil e talvez seja isso que emperre um novo campeão sempre a questão de dinheiro um novo piloto um novo momento mas o talento supera tudo se você tiver um talento como hoje tem o Max Verstappen você não precisa ter dinheiro que toda equipe vai querer te contratar essa é que é a verdade tivemos muito piloto mas que também não teve alguns injustiçados mas muitos que também não tiveram essa condição aí para chegar tá certo? fica a nossa homenagem ao Ayrton Senna da Silva este grande nome do esporte brasileiro e mundial tá bom? Alex meus amigos do Esporte em Destaque um abraço a todos tchau aí portanto emocionante a lembrança sobre Ayrton Senna da Silva com o Tony Vasconcelos que é um grande especialista aí dos principais do país quando o assunto é Fórmula 1 é automobilismo e a gente tem o prazer e a honra de ter o Tony com a gente sempre na nossa programação e desta forma a gente fecha esta edição do Esporte em Destaque agradecendo mais uma vez aqui ao Felipe Rei pelo trabalho a Humberto Chalube ao Fernando de Maria que tem tocado aí a Boc News TV o Poc News site o jornal neste período tão complicado para todos nós aqui não só na nossa região mas no Brasil no mundo o momento que a gente torce para que seja logo superado e para que a gente possa voltar às nossas atividades mas não como estava antes possamos voltar melhores do que éramos com entendimento melhor sobre as nossas responsabilidades sociais sobre a nossa própria saúde sobre a nossa vida e o respeito para com as pessoas com as quais nós convivemos tá certo meus caros na quarta-feira a gente volta com mais do Esporte em Destaque com mais aqui no Esporte em Destaque provavelmente com alguma novidade a respeito da sequência ou não das atividades do futebol aqui no estado de São Paulo e também no Brasil tá certo muito obrigado a todos pela audiência um grande abraço e até a próxima tchau pessoal do estúdio digital da Boc News TV tchau 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 tchau